Olá pessoal, está começando o seu programa Pense Alto. Você já sabe, Pense Alto, o único programa do setor automotivo de Surocaba e toda a região. Em sistema UHF, pura tecnologia, nosso programa é produzido em Full HD. Por quê? Para você apresentamos as melhores imagens da aquisição do seu sonho. Programa Pense Alto, aqui você adquire semi-novo, zero quilômetro, e também conhece o que há de melhor em serviços no mundo automotivo. Estamos presentes em 28 cidades de toda a nossa região. E aqui no Pense Alto você encontra os melhores empresários do setor. Por esse motivo e por muito mais, não perca, porque está começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso programa Pense Alto.